Muito obrigado, senador Itamar Franco. O próximo orador escrito é o senador Alcírculo Gás, que disporá de 20 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, só há duas opções nessa vida, se resignar ou se indignar, e eu não vou me resignar nunca. Essa frase, senhor presidente, é do saudoso pedetista Darcy Ribeiro, cuja morte completa hoje 14 anos. Sua última atuação no plenário do Senado, em cadeira de rodas, foi no dia 4 de fevereiro de 1997, para votar na eleição que decidiu entre os candidatos Antônio Carlos Magalhães e Iris Rezende, quem seria o presidente do Senado e o presidente do Congresso. Darcy Ribeiro foi duas vezes ministro, vice-governador e assessor direto de quatro presidentes da República. Juscelino Kubitschek, João Goulart, Salvador Allende, do Chile, e Juan Velasco Alvarado, do Peru. Como antropólogo, historiador, cientista político, romancista e membro da Academia de Letras, teve reconhecimento internacional, recebeu oito títulos de doutor honoris causa, incluindo uma em Soborné, e teve obras traduzidas nos principais países do mundo. Darcy Ribeiro foi irreverente, polêmico, exuberante, contraditório, apaixonado, sem compromisso com método ou rigor científico. Jamais separou o saber acadêmico das questões políticas. Lutou pelos índios, pela universidade, universidade pública, pela educação básica gratuita em período integral. Darcy Ribeiro é um nome para ser lembrado sempre nessa Casa, no Congresso, no Brasil inteiro. Mineiro, brasileiro e valoroso peditista, merece todas as nossas homenagens feitas hoje e sempre. Sr. Presidente,